Olá pessoal, eu estou aqui com o Fusquinha Estamos na parte da hora do motor dele Todas as peças do motor Aqui vai passar o Ash Prime Tanto da parte daqui da coluna Do volante Pedaleira A parte do motor Eu vou passar do fundo Aqui está aquela parte do tapurador Vou passar o fundo do Ash Prime E vamos tacar tudo nele Acompanha aí Essa aqui que a gente está entrando É o Ash Prime A gente vai pintar o coberchinho O poço Mas não preparar Exclusivo para ele Aqui a fila da lei Vai passar o Ash Prime Finalizamos o Ash Prime Agora eu vou fazer Vou entrar com a parte do beijinho Preparar o beijinho Eu volto já Aqui ó Cadê, cadê, cadê Não mais dá bem enxergar Já estamos com o beijinho Já Vamos dar a primeira mão de beijinho Chegando aqui na parte final do fusquinha No chassis dele Então fazendo a montagem do chassis Vamos começar a colocar o burrinho Aquela Tem um leãozinho Vai dentro do chapéu napoleão Passa o parafuso Para prender o burrinho Fica assim Então vamos acertar ele aqui dentro Vou fazer a montagem do chassis Está tudo pintado as peças E montagem do motor Acompanha aí Estou vendo o chapéu Música 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 E eu vou trocar o kit de reparo da distribuição aqui em cima, um de cada lado. Música Olha a espessura. Velho e novo. Velho e novo. Velho e novo.